Pessoal, vamos falar da saída do Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente, tá? Essa notícia foi sugerida pelo desbravador autêntico, pelo É Muito Engraçado no Final das Contas, pelo Rodrigo Pereira e pelo João Pedro. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Ricardo Salles, vocês conhecem, é ministro desde o início do governo Bolsonaro, ele era originalmente do Partido Novo, é um cara liberal, tem boas ideias para o meio ambiente, tem uma visão muito mais focada em sustentabilidade do que em preservação absoluta, portanto, é uma coisa bem interessante, ele adotou uma política muito boa no governo Bolsonaro de tentar diminuir essas limitações absurdas que existem por aí para a questão ambiental, né? No final das contas, vocês sabem, do ponto de vista libertário, propriedade privada é o que interessa. Se você usa, delimita e defende uma área, essa área é sua e é seu direito fazer o que você quiser com ela, não tem que ninguém meter o bedelho nisso, nem Europa, Noruega, quem quer que seja, não tem lógica nenhuma, a propriedade privada é absoluta. Pois bem, o primeiro ponto da gente avaliar é que justamente ele era um dos ministros que era da, digamos, área ideológica do governo. Bolsonaro, quando chegou, nomeou alguns ministros que eram bastante aderentes à proposta dele de política, à pauta econômica, ambiental, enfim, toda a pauta que ele prometeu na campanha e vinha seguindo aqui. É mais um dessa área que cai. Por quê? Porque justamente são os mais atacados. E são mais atacados por dois motivos. Primeiro porque, lógico, incomodam mais a esquerda, a esquerda definitivamente se sente ameaçada por esse pessoal, mas este não é o único motivo, é também pela questão política. Lá em Brasília, vocês sabem, o centrão, os deputados, o pessoal todo ali adora cargos nos ministérios porque fazem as negociatas deles. É isso mesmo. Lá no Brasília não tem nada, não tem ninguém inocente, não. Não tem ninguém que está lá por ideologia, por vontade de ajudar o povo. Isso não existe. Então, no final das contas, tem uma guerra muito grande lá atrás por esses cargos. E aí, o que acontece? Então, não é só a esquerda batendo no Salles. Quando tem esse pessoal batendo, ele tem muito também de força, de político lá, que hoje em dia é até meio que aliado do Bolsonaro e coisa e tal. E não tem como evitar isso. O que acontece, na verdade, é que quando o ministro está lá apoiado por políticos, apoiado por deputados, apoiado por grupos de interesse de longo tempo, ele tem uma força por trás dele, justamente esse grupo de interesse que está apoiando ele. O Salles e os outros ministros ideológicos do Bolsonaro não têm essa força. Então, eles acabavam apanhando muito e não tendo nenhuma reação interna lá em Brasília na área política. Não tem como evitar isso. O que eu falo pra vocês, o governo, o Estado, ele é uma máquina de roubar dinheiro das pessoas pra distribuir pra políticos e amigos de políticos e funcionários públicos de alto escalão. É só isso. Não tem nada além disso. Não serve pra mais nada além disso. E essa briga toda política é só consequência desse tipo de coisa, o pessoal dividindo o butim do imposto roubado das pessoas. Então, no final das contas, esses ministros ideológicos todos sofrem muito ataque, já vinham sofrendo muito ataque e Bolsonaro certamente sabia que, uma vez que encerra esse ciclo da pandemia, a gente já viu que já explicou esse ponto em alguns outros vídeos, a pandemia, lógico, ainda vai ter a quarta onda, eles vão dar um jeito de fazer a quarta onda, mas não tem como eles esticarem isso muito mais tempo. E, certamente, uma vez que acabe esse ciclo, o ciclo seguinte vai ser, de novo, crítica na gestão da Amazônia. Então, o Bolsonaro aproveitou ele. O Bolsonaro e o Ricardo Salles estão na cara que essa demissão foi combinada entre eles. O Ricardo Salles pediu pra sair, foi a carta dele, pediu demissão, mas, certamente, isso foi combinado com o presidente e eles escolheram um bom momento. Escolheram um momento que não está tendo crítica direta a ele nesse momento. Ele já foi muito criticado há algum tempo atrás, certamente seria criticado se continuasse mais adiante. Ele já está há dois anos no governo. Então, é aquela situação equivalente ao caso do Pazuello que eu mencionei pra vocês. O Pazuello também saiu a pedido, a mesma história, deve ter sido negociado com o presidente. Por quê? O que acontece? Chega um momento que o pessoal bate, bate, bate com o cara. Até pro próprio cara é complicado isso. A própria pessoa começa a ficar complicada, começa a ficar temerosa desse tipo de coisa. E pro governo também é bom fazer essa troca, porque entra agora uma pessoa nova que eles não têm muito como bater. Então, na verdade, a saída dele foi estratégica justamente por isso. O presidente está sabendo que no momento que acabar essa coisa da pandemia, o próximo alvo, o próximo grande alvo de ataque do governo vai ser a área ambiental. E aí, o que vai acontecer? Como é que a oposição vai criticar alguém que acabou de entrar no governo? Não tem muito como criticar. É lógico, vão continuar batendo no Ricardo Salles, não tem jeito, mas vai por mim. Uma das coisas que a gente vai ver aqui são as... Tem aqui as acusações contra ele, parece que ele era acusado, não sei o que é lá. Eu já falei pra vocês que a Polícia Federal, não sei o que é lá, fortes indícios de que ele participa de um esquema de contrabando ilegal, eu mostrei pra vocês o que era. Era uma carga de madeira que faltou um documento puramente burocrático pra entrar na Europa. Um negócio que não tem lógica nenhuma, a madeira foi derrubada legalmente, tava tudo legal, não teve nada de madeira ilegal, mas na hora de exportar a madeira pra Europa, faltou um papel e a polícia nisso daí achou... Aí teve um auxiliar do Ricardo Salles, que trabalha lá no Ministério, que deu o ok pra essa exportação, mesmo faltando esse documento, que era um documento puramente burocrático. Não era a questão de legalidade de madeira, era documento para a exportação daquela madeira. E daí, nisso que eles estão dizendo, que ele não participa de um esquema de contrabando ilegal, cara, não tem lógica nenhuma essa acusação contra ele. Isso é típico dos grupos de pressão lá de Brasília, pega alguma coisinha, qualquer coisinha que seja, joga na Polícia Federal, os caras têm amigos na Polícia Federal, o cara faz um escarcel danado e coisa e tal, pressiona o cara, porque não tem dúvida. Embora isso daqui não tenha substância nenhuma, pode ser preso por isso? Pode, lógico que pode. O pessoal lá não brinca em serviço não, para destruir a vida do sujeito, destrói mesmo. Então, no final das contas, é importante lembrar isso, embora tenha essa pressão da esquerda muito forte, mas não é só da esquerda, é do establishment político como um todo, tinha uma pressão muito forte em todos esses ministros mais ideológicos do governo, e pode ter certeza que no momento que ele saiu, isso vai acabar, a tendência é isso se resolver. O pessoal fala lá do Weintraub, que foi para os Estados Unidos, porque estavam ameaçando prender ele e coisa e tal. Eu não sei nem se fariam isso, esse tipo de pessoal, tipicamente quando a pessoa deixa de ser um obstáculo, eles deixam para lá, e embora a esquerda tenha uma picuinha muito maior com eles, o grosso dessa pressão, meu amigo, é establishment político, é deputado querendo colocar alguém no lugar dele. Então, de qualquer forma, como eu falei, foi um momento interessante para o governo, eles escolheram o momento o mais tranquilo possível, porque ele não está sendo atacado neste momento, ficaria muito chato se ele estivesse sendo atacado e aí pedisse demissão, porque ficaria claro que foi uma resposta aos ataques, que o governo sentiu o ataque da esquerda, o que não aconteceu. Ele não está sendo atacado neste momento, mas o governo sabe que vão voltar, vai se voltar contra ele as baterias logo depois da pandemia, então achou melhor fazer essa troca. É o mesmo caso do Queiroga lá com o Pazuello, o Pazuello estava muito desgastado mesmo, aproveitaram o momento que o pessoal parou de bater no Pazuello para o Pazuello sair e não ter muito problema. Mesma coisa fizeram com o Entraub e com o Ernesto Araújo, mesma coisa, aproveitaram o momento que não tinha muita briga para trocar o cara justamente porque você evita declarar derrota, ou seja, você não está tirando porque ele foi acusado, não está nenhuma acusação premente agora, e você ganha um tempo, porque agora o próximo ministro que entrar no lugar dele vai ter um tempo aí que... Como é que eles vão acusar o cara? O cara acabou de entrar, não tem o que fazer. Então fica mais difícil a esquerda conseguir bater alguma coisa no ministro. É lógico, ela continua batendo no Bolsonaro, isso não tem como evitar, sempre vai fazer isso, não tem como evitar, mas pelo menos o ministro fica poupado durante um tempo. Isso pode ser importante para ele fazer alguma coisa que realmente seja efetiva. Bom, a grande questão que fica é quem vai entrar no lugar do Ricardo Salles, ou seja, você tem duas possíveis saídas aí. Uma saída do governo é colocar alguém de acordo com o Centrão que tenha embasamento político. Foi o caso do Queiroga, foi o caso do substituto lá do Ernesto Araújo, do Ministério das Relações Interiores, que foi tão do establishment que a gente nem sabe o nome dele. E no final das contas, isso é uma possibilidade. Não sei qual vai ser a decisão do Bolsonaro, se ele vai colocar alguém ligado a político, ou se ele vai colocar um outro técnico também, alguém que seja mais ideológico nessa área. A minha suspeita é que ele vai colocar alguém mais político, ou seja, é lógico, ele vai buscar alguém politicamente alinhado com as ideias dele, então provavelmente alguém que vem ali do grupo, do centrão ali, dos pecuaristas e coisa e tal, mas alguém que tenha uma bagagem política mais pesada, mais embasada para esse carro. Isso daí serve também como um aviso de como é que são essas coisas lá em Brasília, o pessoal que acha que vamos criar um partido do zero e chegar lá e mudar o governo, não é fácil esse tipo de coisa, porque o establishment está lá, o establishment é cruel com isso, ele força justamente nesses pontos que não tem apoio. Então, é uma pena a saída do Ricardo Salles, não tenha dúvida, ele foi um cara que fez muita coisa pelo meio ambiente, colocou a cara tapa para colocar ideias mais liberais nessa área, que é uma área muito dominada por ONGs e por interesses altamente suspeitos nessa história, mas é aquele negócio, realmente ele já estava há bastante tempo lá, é muito difícil essa coisa, até para o cara isso é muito difícil, realmente o cara fica apanhando o tempo todo aí dessa briga política, então estava mesmo na hora de substituir ele, acho que o governo fez uma mudança positiva no final das contas, vamos ver quem entra. A minha expectativa é que entre alguém, embora do establishment, alguém bem alinhado com as ideias liberais, as ideias de que, lógico que ecologia é algo importante, mas não se pode sacrificar a propriedade privada para isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal, isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.